Música Bom, eu sou o Rodrigo. Eu acho que é mais fácil dizer o que eu não sou do que eu sou. Eu não sou nutricionista, não sou médico e nada assim oficial nesse ramo. O que eu sou mesmo são grandes curiosos nessa área de nutrição, exercícios e boa forma. E o que eu tenho também é um pavio muito curto para a quantidade de balelas que tem no mundo a respeito de toda essa área aí. Bom, em 2010, quando eu me olhei no espelho e não estava satisfeito com a minha forma, eu resolvi então pela primeira vez na vida começar a procurar mais informação de como seria uma alimentação correta, como perder peso corretamente, como ganhar massa, as coisas. Antes disso nunca tinha me preocupado com esse tipo de coisa. Então eu comecei a me procurar e comecei a me frustrar a cada dia mais com a tentativa de achar uma informação boa a respeito disso. Então você vai num site, acha uma informação, vai no outro site, acha outra informação contraditória, você não sabe no que acreditar e vê todas essas pílulas mágicas que o pessoal vende, todos esses segredinhos que a indústria tenta vender para a gente. Então, continuando nesse processo de frustração contínua, eu comecei a ir para fora, procurar materiais internacionalmente, em inglês ou fora do Brasil, e daí eu comecei a achar realmente o material que começava a fazer sentido. E comecei também a focar um pouco mais na questão de pesquisas científicas e tal. E comecei a achar realmente o que funciona, o que faz sentido realmente. Então, eu resolvi aplicar em mim aqueles conhecimentos e vi que funcionou, funcionou para mim. Daí, bom, eu tinha uma ideia de começar a divulgar isso de alguma forma, e eu sempre me interessei por internet também. Então eu comecei a fazer, eu criei o blog, eu emagreci de vez, numa tarde de domingo que eu resolvi sentar no computador e criar alguma coisa, e daí comecei a escrever artigos sobre o que eu estava aprendendo. E com o tempo eu comecei a ver que as pessoas começaram a elogiar e gostar daquilo que eu estava fazendo. E comecei a ver que as pessoas começaram a ter resultados também, né? Então, isso só começou a me motivar a continuar seguindo nesse processo de criação do site. E aí, eu estou até hoje aí trabalhando, trazendo conteúdo novo toda vez. Bom, essa pergunta é a pergunta de ouro, né? Acho que é difícil responder exatamente qual seria o motivo, né? Mas, ao longo dos anos, os dois anos que eu trabalhei no site, também trabalhando com clientes de coach, etc., e falando com essas pessoas que visitam o site e tudo mais, eu tenho notado que eu acho que um grande motivo, na verdade, das pessoas continuarem na mesma situação, frustradas, não conseguirem nenhum avanço em questão da boa forma, é justamente o meio de que a gente está inserido hoje em dia. Eu acho que não importa o que você olha, seja novela, revista, internet, você vê sempre o mais o mesmo, né? Parece que todo mundo acaba vendendo a mesma ideia de emagrecimento, do que é boa forma, dessas soluções, dessas dietas que têm milhões. Parece que as pessoas não conseguem realmente atingir o resultado, né? Outras coisas são a tentação de você querer partir para um remédio, para um atalho, né? Para chegar na tua boa forma. E isso realmente eu vejo todo dia que não funciona, as pessoas perdem peso mesmo rápido com remédios e tal, mas parece que é regra. As pessoas acabam ganhando ainda mais, né? Do que... acabam pesando ainda mais do que pesavam antes, depois que param de tomar esse remédio. Então, eu acho que o primeiro motivo seria a questão da sociedade em si e do que a indústria prega para todo mundo através de todos os meios de comunicação. Então, a gente seria meio que uma vítima no meio disso tudo, porque a gente acaba ficando perdido e não sabe no que acreditar. O segundo grande motivo que eu acho que talvez seja o mais importante é a questão da atitude mental. Muita gente não está disposta a se empenhar o suficiente para atingir a boa forma. Muita gente quer realmente essa solução fácil e é assim que a indústria acaba ganhando dinheiro, né? É baseado na vontade das pessoas de querer uma solução fácil sem ter esforço. Então, eu acho que... E eu falo isso muito nos artigos do site também, a questão da atitude mental, né? Como você realmente quer emagrecer? E acho que é essa que é a pergunta, né? Estar disposto a realmente trabalhar nesse sentido de emagrecer se eu te dar o caminho certo. E te dizer que precisa de um esforço para você chegar lá. Você vai estar disposto ou disposta a seguir por esse caminho? Colocando esforço em prática? Sabendo que no final você vai ter o resultado que você quer? Bom, muita gente diz que sim, mas acaba no caminho desanimando. Então, eu acho que essa atitude mental mesmo, o foco e a persistência, realmente a vontade de você atingir o teu objetivo, é o que mais falta nas pessoas e é o que mais dá resultado. Tanto que a gente vê os próprios casos de sucesso que eu postei no site, uma coisa em comum que tem em todos eles é essa questão da atitude mental. A mudança começa de dentro mesmo, parece aqueles clichês que a gente fala, né? Mas a mudança realmente começa de dentro e todas as pessoas que atingiram a boa forma, até pessoas que perderam acima de 100 quilos, como tem um caso de sucesso no site, todas as pessoas começaram com essa mudança interna e atingiram o resultado que eles queriam no final das contas. Então, eu acho que o sucesso é proporcional ao esforço que você coloca na jornada. Bom, como eu disse no começo, hoje eu preciso confessar, eu foco 100% mesmo em conteúdo internacional, que é escrito em inglês. Porque não é nada de preconceito, nada. Aliás, tem muitas pesquisas feitas no Brasil, muito boas, mas que são publicadas em inglês, justamente porque eu acho que é a linguagem que o mundo inteiro entende, né? É uma maneira que você atingir o mundo inteiro em si. Então, eu foco muito nessa questão dos artigos científicos que são publicados internacionalmente. E esse realmente é o meu maior foco, né? E também eu gosto muito de alguns livros de qualidade, de autores de mérito, de gabarito, que vale a pena dar uma atenção para eles. Então, basicamente é isso. Ao longo dessa jornada, procurando por conhecimento de qualidade e tal, a gente acaba aprendendo meio que na marra quais os caminhos que realmente levam a algum resultado, né? Quais informações que realmente merecem uma atenção maior. Então, agora eu consigo achar informação de qualidade muito mais facilmente que antigamente. Então, é, basicamente é artigos científicos e tal, e livros de gabarito no assunto de fitness, saúde e boa forma, no geral. Bom, essa é uma pergunta boa. Até agora eu estou conseguindo responder basicamente todo mundo, eu acho, né? Com algumas exceções, claro. Mas nos últimos meses o site tem crescido muito. E proporcionalmente tem crescido também o número de e-mails e mensagens. Literalmente, todos os dias eu recebo dezenas de e-mails, dezenas de comentários e mensagens, que seja no Facebook, ou que seja mesmo no site, tá? Então, eu estou tentando priorizar um pouco as perguntas que realmente demonstram interesse maior, ou umas perguntas que demonstram que a pessoa já teve o empenho de ir no site e tentar achar a resposta. Porque muitas pessoas acabam perguntando coisas que já estão óbvias, que já estão escritas no site. Então, eu acabo priorizando um pouco mais as outras, né? Afinal, eu não tenho tempo hábil pra, infelizmente, né? Pra responder todas as perguntas. Mas eu acho muito legal receber todas essas mensagens, o pessoal quer compartilhar também resultados, ou tirar dúvida, que é normal, né? Normal, acho que todo mundo tem dúvida, eu também tenho dúvidas e pesquiso. Então, eu acho legal essa colaboração toda. Mas, infelizmente, devido ao tempo mesmo hábil, né? Fica complicado esconder todo mundo. Então, eu acabo priorizando um pouco alguns dos e-mails que eu noto que as pessoas têm um pouco mais de empenho tentando achar a resposta elas mesmas, né? Ao invés de somente perguntar, porque é mais fácil perguntar. Mas, continuem, continuem mandando, que eu acho muito legal essa interação toda que a gente tem no site também, e que as pessoas têm uma com as outras no site e também na página do Facebook. Então, eu acho que é legal mesmo. É criar essa sociedade de pessoas, né? Essa comunidade de pessoas interessadas na mesma causa. Acho que isso é bastante bacana. Bom, acho que é simples. É continuar a fazer o que eu estou fazendo e continuar trabalhando para o que o site cresça ainda mais, atingindo mais gente e continuar desafiando o senso comum. Eu acho que isso é bastante importante também. Bom, a ideia é que o site realmente continue e se consolide como o site mais sincero e honesto sobre emagrecimento, boa forma e saúde que você pode encontrar na internet. Esse é o meu objetivo, né? Continuar postando informação da maior qualidade possível e sincera e sempre embasada no conhecimento científico. Bom, eu tenho uma opinião Eu acho que cada um de nós Nós temos o dever, como ser humano De sermos o melhor que a gente pode ser Então eu acho que todo mundo tem o dever De evoluir como pessoa E o meu objetivo, mesmo no site É colaborar com esse objetivo Que é fornecer Ou facilitar, pelo menos Nessa área de boa forma, emagrecimento A sua vida um pouco Porque você encontra o caminho mais fácil Para atingir o teu objetivo Então esse é o meu objetivo, facilitar a tua vida Nesse sentido, mas eu espero também Dedicação das pessoas que leem o site Para pôr em prática realmente Os conhecimentos, as instruções Tudo mais que eu publico no site Então eu acho que fazendo a vida de cada um Um pouquinho melhor, o mundo inteiro Acaba se tornando um pouco melhor e um pouco mais feliz E como eu disse, eu acho que todo mundo tem o direito O direito e o dever de ser o melhor Que pode ser, e ser feliz Realmente e se tornar uma pessoa realizada E melhorar Esse seria o objetivo Melhorar em si Então eu acho que é isso aí Simples, né?